Então, vamos continuar o nosso projetinho aqui, né? Então, meninas, eu já marquei aqui em alguns lugares onde que eu vou colocar a minha... O meu extenso, né? Onde que eu vou posicionar ele. Então, ó, eu primeiro fiz a bolinha. Então, com o azul cerúleo, com o azul cerúleo, eu preenchi, primeiro eu vim aqui, ó, marquei, tirei o extenso e preenchi todas as áreas, certo? Agora, eu vou posicionar o extenso de novo. Vou vir com o turquesa e vou fazer mais o meio. Eu posicionei o extenso aqui num lugar que eu achei que ia caber. Então, agora eu tô vindo com o turquesa. Pode fazer até o final, se você quiser. Pra ele ficar marcadinho, tá vendo? E agora, eu vou vir com o branco. E vou marcar mais o centro da... E vou marcar mais o centro com o branco agora. Bem no centro aqui, ó. Posicionar. E aí, vão tirar o excesso da tinta, né? Sempre. E mais um meio aqui, ó. Ó. Não chega até o final. Tá vendo? Ó, eu não vou até o final. Certo? Vou colocar só mais um pouquinho de branco pra iluminar mais um pouquinho. Se quiser, você pode dar batidinhas. Pra iluminar bem mais esse centro aqui desse desenho. E agora, eu vou pegar o azul cobalto. E vou fazer uma sombra. Pode ser o azul marinho também, tá? Agora, eu vou fazer uma sombra aqui na volta, ó. Ó. Fiz essa sombra. Vou tirar o estêncil. Com o pincelzinho chato, a gente vai tirar as marcas do estêncil, ó. Então, ó. Então, ó. Você dá uma... Fumaçada, tá vendo? Pra ele não ficar chapadão. O que precisar, você espera secar um pouco. E vem esfumaçando essa tinta pra ela não ficar chapadão. E aí, a gente deixa aí secando. Pra gente ir fazendo as outras partes. Então, eu já encaixei aqui alguma... Ó, eu pegando, tentando pegar a bolinha aqui, gente. Ai, caramba. Eu tô aqui tentando pegar a bolinha. Tava olhando pro outro lado ali. Ai, caramba. Então, ó. Eu já marquei, né? Onde que eu vou colocar o meu nome? Então, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar o meu estêncil. Só um pouquinho aqui, ó. Pra direita. Bem pouquinho. Vou vir com o cinza. Vocês não vêem aí, porque tá bem clarinho. Mas eu marquei o estêncil. Tá? Então, ó. Ele tá encaixado aqui, certo? Eu vou trazer ele um pouquinho pra diagonal, ó. Pro lado e pra baixo ao mesmo tempo. Só um pouco. E vou vir com o cinza. Tira bem o excesso da tinta, pra que ele não fique muito forte. A gente vai fazer aqui uma sombra deslocada. Parte de baixo e do lado... Esquerdo. Que a gente abaixou pra diagonal, né? Então, a minha sombra, ela tá pro lado esquerdo. Pode fazer nas bolinhas aqui também. Sem nenhum problema. Tá? Então, eu fiz uma primeira sombrinha. Vou fazer o mesmo com o nome aqui embaixo. Fazer a mesma coisa, ó. Vou puxar ele na diagonal. Também não precisa ser muito. A gente poderia, em vez do cinza, você poderia tá usando aqui... O camurça. Acho que fica até mais bonitinho. Certo? 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 Então, vamos começar. Eu vou começar primeiro com esse aqui, que é o amarelo. Então, eu vou voltar lá na minha posição inicial. Vou vir com a cor melão. Eu vou preencher esse aqui com o amarelo primeiro, por causa do cinza. Pra eu conseguir mesclar as duas cores aqui. O cinza é uma cor mais escura, né? Beleza. Agora, eu vou vir com o branco. Vou iluminar ela um pouquinho mais. Sem excesso de tinta, né? E agora, eu vou fazer o amarelo. 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 O amarelo limão. Ó, eu vou vir com o amarelo limão. Ó, já eu vou passar por cima. Deixa ele aí, que a gente tem agora o outro aqui pra fazer. O outro vai ser o marrom. Pega o marrom. Prende com muito cuidado. Pra não entrar pra debaixo. Olha, já começou até a borrar. Muito cuidado pra ele não entrar debaixo e se estragar. Bastante cuidado. Sem pressa. Ok. Igual diz o ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, sem pressa nessa hora. Você pode pegar o preto, fazer um degradê aqui em cima. Tira bem o excesso da tinta. E faz um degradê aqui, ó. Na parte de cima. E aqui onde tá o nosso amarelo, você pode pegar o goiaba queimada. Também fazer uma sombra. Vai ficar meio um laranja, né? Também fazer uma sombra aqui em cima. Tira bem o excesso pra ele ficar bem suave. Não ficar nada pesado. Tá vendo? Eu tirei bem o excesso. Vai ficar bem suave. E agora, eu vou pegar o love aqui. O love, eu vou escolher um vermelho bem bonito. Encaixar aqui. Aqui. Eu vou encaixar ele aqui na sombra e subir um pouquinho. Pronto. O vermelho, eu vou usar o goiaba queimada. Vou tirar bem o excesso da tinta pro meu... Pra não borrar. A primeira demão é de goiaba queimada. Primeira demão, goiaba queimada. Aí, eu vou deixar secar um pouco pra aparecerem as cores do vermelho. E o que que eu vou fazer? O fundo, igual eu fiz no outro. Então, eu vou deixar secando esse vermelho aí pra eu poder jogar outro vermelho por cima. Vou fazer aquele quebra-cabeça. Agora, quando a gente for fazer o quebra-cabeça, a gente vai tomar cuidado... Pra não... Passar essa tinta por cima da sombra. Tá? Você vai passar ela, mas tomando muito cuidado pra não passar em cima da sombra. Então, vamos... Preencher aqui, tirar bem o excesso. É a mesma coisa, você vai pintar de forma aleatória. Cuidado pra não passar por cima da letra e nem por cima da sombra. Pega o canto da sombra, mas não passa por cima. Tira bem o excesso da tinta. Tira bem mesmo. Fazer o lado de dentro da letra de rosa aqui. O rosa é mais forte, que é o pink, né? Que eu usei aqui, na verdade. Eita, eu tirei agora o caixão de novo aqui. Aí, eu vou vir com o turquesa agora. E aí... Tira bem. E aí... U... Então, lembrando, eu tô tomando cuidado pra não passar por cima da sombra nem da letra Mesmo porque é um cinza, se você encostar o pincel em cima desse cinza, ele vai borrar o seu chinelo Porque a tinta tá molhada ainda, ela não secou Pronto, vou puxar meu extenso pra baixo E vou continuar aqui embaixo Esse aqui é um extenso de quebra-cabeça da OPA Lançamento aí de... Agora eu não sei se é 2017, eu acho que é 2017 É, 2017 Do ano passado Bom, a minha pintura, ela é aleatória, tá vendo? Bom, a minha pintura, ela é a minha pintura Pronto Pronto Então, eu tomei cuidado pra não passar por cima da letra nem por cima da sombra Então, já deu pra dar uma secadinha, né? Vou voltar lá No meu logo E eu vou vir agora com o vermelho fogo Aqui é um vermelho um pouco mais intenso Vou vir com ele agora É bom você deixar secar quando for usar esse vermelho Pra ele ficar uma cor bem viva, bem legal Eu vou pegar um pouquinho de branco Vou passar bem no meio aqui Dar um pouco de branco, ó E vou passar bem no meio Pronto, uma leve luz Bem no meio Vou pegar lá de novo aqui, ó A minha bolinha aqui Vou pegar um pincelzinho menor Bem menor Bem menor Bem menor, eu peguei E vou passar bem no meio Vamos seguir a risca aqui Pra gente fazer certinho Ó A gente vira até com batidinhas, ó Bem no meio Tá vendo que eu não faço em tudo? Ó Vai iluminar bem o centro mesmo Viu E agora vamos pôr uns brilho aqui, né Deixa eu tomar acabando essa parte Vou colocar uns brilho aqui Pissãozinho o filete, ó E agora vamos pôr uns brilho aqui Vou virar aqui pra mim Vai ser mais aqui em cima, ó Vamoslio Vamosìnoth Vamos pôr uns brilho aqui Agora vamos pôr uns brilho Ruma Ruma E aqui a gente vai fazer também Um brilhinho Bem no meinho Meio falhadinho assim, tá vendo? Não precisa ser aquele risquinho certinho, vem fazendo ele aqui Meio falhadinho Certo? Aí eu vou pegar o outro aqui pra gente ver os dois juntos Então eu vou pegar o outro agora, gente, vocês me desculpem a minha A minha toalhinha de fundo aqui, que é a toalhinha de guerra mesmo, viu? Então, ó, tá aqui os dois chinelinhos pintados Aí o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui, ó, um do lado do outro Bem certinho Vou pegar aqui, ó E vou continuar Deixa eu ver como que eu vou continuar aqui Ó, eu vou continuar Esse risquinho aqui do chinelo, ó Tá vendo aqui? Vou continuar com ele, ó Do lado de cá Eu vou reforçar aqui Burro, tava suja E vou continuar ele aqui, ó Lembra que eu falei? Esse quando sujar, borrar, é só vim com um pouquinho de água Ó Que já tá seco Só pegar um paninho Só vem com um paninho molhado, ó Passa aqui que sai Encosta o pano, ó Retoca Esse aqui Pra gente disfarçar ele, ó Deixa secar, né? Pra não fazer arte E faltou aqui em cima, né? As agulhinhas Os tênis têm duas agulhas Aí a gente coloca as duas agulhas Aqui agora Ó Vamos pôr aqui Ela cabe aqui Então a gente vem Vou pôr um papelzinho aqui, ó Pra proteger Tá? A gente vem com o marrom Ó Passa primeiro o marrom Depois vem com o preto Depois vem com o preto E uma em cima E uma em cima Uma embaixo E uma em cima Com o pincelzinho filete A gente faz o brilho Bom, você faz um brilhinho aqui, ó Fazendo uma voltinha E aqui embaixo Certo? Manda uma retocadinha Que ele tá secando Ele tá Tá sumindo Vou fazer aqui também, ó Então é isso, gente Tá aí o projetinho completo Deixa eu afastar aqui É meio bagunçadinha a mesa Mas faz parte Tá aqui o projetinho completo Consistências da Opa Criando Arte Espero que você tenha gostado Não deixe de se inscrever no meu canal Deixe o seu joinha Pra ajudar Compartilhe esse vídeo E muito obrigado por mais uma vez Vocês estarem aqui comigo Ok? Beijo Fiquem com Deus